Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não sabe fazer sexo, vamos embora, vamos continuar, larga esse **** aí Oi, tudo bem? Tudo. Eu tava pensando aqui, viu? Eu corro, você corre. Que tal a gente tomar um banho juntos? O que você acha, hein? Você tá louca, c******? Ah, ah, ah. Oh, mas não falei nada demais, poxa vida. Alô? Belurde, querida, tudo bem? Ai, minha amiga, eu tô ótima. Peguei um garotão gostoso ontem. Olha, rolou um amasso, nós somamos pra banheira, depois nós somamos pro quarto. Ai, o quê? Não, pequeno, 22 centímetros. Tô que não posso nem andar. Ai, mas foi ótimo. Escuta, só que eu tô preocupada. Sabe o que é? A gente transou sem camisinha. Eu acho que eu vou comprar a pílula do dia seguinte. O que você acha? Ah, eu também. Eu acho que... Acho que eu vou fazer isso, viu? Depois a gente se fala, tá, querida? Um beijo, tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, como eu sou desastrada. Ai, caiu tudo. Ai, me ajuda, por favor. Ai, que vergonha. Isso, por favor. Ai, obrigada. Isso. Ai. Isso. Obrigada, viu? Desculpa, hein? Ai, quer desculpa. Ô, meu Deus. Sai da frente, diabo. Boas abenções. E aí Tchau, você está. Sai da frente, razón. Su está, su está. Don't leave me alone. Don't let go. Stay with me. Música Mas está demorando muito Difícil, está difícil Vai, você é molenga, hein? Vem você aqui Ah, é, vem você Você que falou o que queria Vai, vai Vem você aqui Eu não vou nada Ai, meu Deus Sujou, sujou Sujou, vai, vai Nada, vem Vamos, vamos Vamos, vamos O gostosão? Se você tivesse que transar com uma de nós duas O que você escolheria? Eu ou essa vadia? Pelo jeito você não gosta de mulher Por favor, por favor, por favor, por favor Será que vocês poderiam nos ajudar? É nosso aniversário de casamento E vocês poderiam adivinhar quantos anos nós temos de casado? 40 40 40 Mas não pode ser Mas amor, eu já tenho 25 Oh, minha amiga, que loucura que foi ontem, hein? Eu peguei aquele garotão que eu achei que era gostoso Mas olha, ele era ruim de cama Vou te contar Acontece o seguinte, minha filha Eu tava tão bêbada Que eu transei sem camisinha Você sabe que agora eu tô preocupada, né? Se eu tiver grávida O que eu vou falar pro meu pai? O que eu vou falar pro meu pai? Nossa Tá um calor dos diabos aqui, viu? Tá mais quente que o inferno Deus me livre, viu? Eu tô suando e feito uma porca, viu? Tá friágua, amor Tá friágua, a gente foi tava quente É mesmo? Ah, então acho que eu vou entrar na água, então Vamos repressar um pouquinho, tá louco, viu? Ah, tá gostoso o leitinho da mamãe? Tá, tá quentinho Mama, nenê, mama Não morde a teta da mamãe Ah Isso, mama Assim não, assim faz dodói Faz dodói Foi bom pra você E eu preciso ir embora Ai, fica mais um pouco Ai, esse silicone tá uma delícia Ai, que bom Então amanhã, no mesmo horário, hein? Tá Aqui, tá E aí, Biba? Ele olhou? Eu nunca me engano Pega a vida Eu nunca me engano Música Opa, 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 opa Aqui é proibido usar o celular Aqui é zona proibida O celular, o senhor não está vendo aqui Está sendo placa, aqui é proibido Aqui é proibido usar o celular Aqui não pode, olha, eu vou ser obrigado a confiscar o seu celular Porque aqui é proibido usar o celular Olha, esse eu vou cuidar dele depois Agora eu estou cuidando do senhor O senhor, por favor, fica aí O senhor não sai daí, por favor, hein O senhor fica aí, por favor Moça, por favor Sim, pode falar A senhora conhece os bolos daqui? Conheço, são muito bons É gostoso? Já comeu algum? É, já comi, é bom Ele é muito grande, né? Não é bom, é gostoso Eu sou sozinho Por favor, segura pra mim, por favor Segura Obrigado Muito bom Muito bom Bom mesmo É, já comi, é bom O que vocês estão vendo lá, hein? Eu não sei ainda Como? Eu não sei Ô, amigo, o que vocês estão olhando lá pra cima? Nada Como nada? Tá todo mundo olhando pra lá? É Nós estamos com torcicola Ô, caramba de manhã, coletivo Ô, velho, olha lá Ô, pá, estamos jogando, pô Ô, não enche o saco Os caras estamos jogando Ô, caramba de manhã, coletivo Ô, caramba de manhã, coletivo Ó, caramba de manhã Oh, meu tesão. Onde é que você tá? Tá demorando muito, cara. Eu tô há um tempão aqui te esperando. Aqui, no mesmo lugar onde você me deu maior plata semana passada. Vem logo, vem. Eu não aguento mais. Eu tô pegando fogo. Ah, isso. Vem. Ah, que bom. Vem. Ah, que bom. Vem. Ah, que bom. Vem. Ah, que bom. Moça, olha aí, ó, seu zíper. Eu vi! Olha, moça, ele tá aberto. Olha aí, o passarinho vai fugir. Vai fugir, vai fugir. Olhou, olhou. Sua praguilha tá aberta, olha aí, o zíper tá aberto. Passarinho vai fugir, hein? Eu vi, eu vi. Senhorita, por favor, eu queria fazer mais gentileza? Você podia tirar uma foto nossa? Claro. Por favor, tá? Mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá um pouquinho. Tira, tira a foto. Tira, tira a foto. Tira, tira a foto. X burger, estamos sem o queijo, pede outro. Então ele vai e deixa salada? Salada, tomate, alface? Acabou, senhora. Mas o que lanche vocês têm aí? Qualquer um desses, pode escolher. Só que não temos o pão. Quer saber uma coisa? A senhora está muito indecisa, pode deixar que eu resolvo. 42 reais. Mas do quê? I don't know what it is I don't know what it looks like I don't know what it ain't coming But I'm ready for it Oi, que lindo, trouxe um bolinho pra vovó. Parece delicioso. Deixa eu ver. Que nojo! Parece cocô de cachorro. Tá querendo me envenenar? Tá querendo me matar? Pegar minha herança? Nem você, nem a sua mãe vão pegar meu dinheiro tão cedo. Vambora sua testinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, esse não, esse não, esse não... Cadê, meu Deus? Não acho. Esse não... Ai, esse aqui... Ai, esse não... Esse aqui tá vovó. Esse aqui... Você veio! Ah, que saudade! E aí, cara, do Enriba, já ouviu falar do João do Banquinho? Era uma vez um garotinho chamado João do Banquinho. Ele vinha sempre aqui nesse parque e sentava nesse banco. Por isso que ele se chamava João do Banquinho. Ele gostava muito da natureza, das árvores, das plantas, das folhas, da grama, das borboletas, dos passarinhos. Ele vem se referindo à natureza.